Chega o fim de semana, vou sair pra borrosar Chama uma vaqueirinha e começa a rebolar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar Chega o fim de semana, vou sair pra borrosar Chama uma vaqueirinha e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% móvel, nada de história Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar 100% móvel, nada de história Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Ora, seu menino Virou um diódica, janelaria brilhante Teresina, Piauí, na rua climatizada No centro da cidade, seu menino Meu parceiro, filho do céu, tudo em acessório Agora, seu menino Estourou Tem mais um, ó Hoje eu tô de boa Hoje eu fico medo As novinhas chegando Hoje eu caio no pincel Eu pego uma gatinha e entro no salão A poeira subindo Aumenta o paredão Hoje eu tô de boa Hoje eu fico medo As novinhas chegando Hoje eu caio no pincel A poeira, você aumenta o paredão A poeira por cima, eu digo Vem, vem Porró no interior Vem chamando na borda A rocha, a rocha, a rocha Que elas gostam Porró no interior Vem chamando na borda A rocha, a rocha A rocha que elas gostam Porró no interior Vem chamando na borda A rocha, a rocha A rocha que elas gostam Porró no interior Vem chamando na borda A rocha, a rocha A rocha que elas gostam Vai Hoje eu tô de boa, hoje eu fico vivo As alminhas chegando, hoje eu caio no viseiro Eu pego uma novinha, arrasto pro salão A poeira sumindo, aumento o paredão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico vivo As alminhas chegando, hoje eu caio no viseiro A poeira no cima, aumento o paredão A poeira possível, ligação de paredão Fajando no interior, vai chumando na moda A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Fajando no interior, vai chumando na moda A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Fajando no interior, vai chumando na moda Arrocha, arrocha, arrocha que elas gostam O ano inteirinho mexendo na bota Arrocha, arrocha, arrocha que elas gostam